Deputada bancada PLP Anselina Sarmento-Hateten, Rússu atuaçai-osan dolar americano milhão rua, Rússi Serviço Legal e Senteza Tribunal Basefope, onde foi a formação Batimruansira. Deputada bancada PLP Anselina Sarmento-Hateten-Idanei, eu me fui com o Parlamento Nacional, segunda-feira, loronçanulo ressinhat, fula novembro, Tinanei. Me explica, formação adequada, a tua estado foi de posição, Prótesi Timaruansira prepara condições ida para campo de trabalho. Proposta 22, a ANE, atuaçai-osan dolar americano, serviços legais e sentenças de tribunais, dois milhões, o edital da Cefope, atuação de formação da Itanei Timaruansira, em termos de formação técnica, namor, conhecimento e língua, também atuação, agora não, neste momento, e tenei Timaruansira trabalhadores, e tenei Portugal, e tenei Portugal, e tenei Portugal, mas tenei o problema. E tenei o sangue da Né, o estado tem que ter posições de proteger e tenei Timaruansira, e se for formação adequada, prepara condições para a Cira, prepara condições para a Cira, para a Cira, e oportunidade para o campo de trabalho, e tenei condições deles. E tenei reconhece Timaruansira, e tenei agora, e nação CELU, e tenei condições, habilidade, e tenei conhecimento, língua e inglês no português. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post.